Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é o quarto desafio das 5 semanas para você encontrar o seu estilo. No vídeo de hoje eu vou te ajudar a como você tem um guarda-roupa prático, aquele guarda-roupa que tu vai bater o olho, você vai encontrar as roupas, você vai conseguir montar a look ali que todas as peças se conversem, se conversam e combinam. Então, no vídeo de hoje você vai conseguir fazer isso. Se você curte conteúdo de moda masculina, caiu aqui de paraquedas, cara, tu tá no lugar certo, se inscreve aqui no canal agora que é de graça e não paga nada, é só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. Como eu falei, essa é a quarta semana, então já tiveram outros desafios aí pra trás e eu vou fazer um resumão aqui, mas eu não vou falar tudo, eu vou fazer esse resumão pra você que tá fazendo o desafio, você entender da onde a gente tá saindo e pra onde a gente vai chegar, beleza? E aí, se você é novo por aqui, não viu esses outros desafios, fica atento conforme eu for falando, eu vou deixando os cards aqui em cima, beleza? Vamos lá! Primeira semana a gente arrumou o nosso guarda-roupa e aí eu te dei algumas técnicas pra você separar as roupas que você usa das roupas que você não usa. E aí, na segunda semana, foi a semana do autoconhecimento e aí nessa semana eu pedi pra você separar três peças de roupas de como você, na verdade, três looks de referência de como você se vê e três looks de referência de como você gostaria de ser. A ideia é você ver como você tá e como você quer ficar, beleza? E aí, na terceira semana, eu te apresentei os oito principais estilos e lá eu fui falando que cada estilo, qual imagem cada estilo passa e quais as roupas que fazem parte desses estilos. E a ideia é você pegar as três peças, as três referências de como você gostaria de ser e encaixar dentro de três, pelo menos três estilos dos oito que eu falei no terceiro vídeo. E aí você fez isso, uma galera fez isso, eu tô acompanhando, vocês estão me postando lá, vocês estão me marcando lá no Instagram, eu tô acompanhando todo mundo. E aí, beleza, a maioria conseguiu já encontrar os dois ou três estilos que cada pessoa deve ter. Hoje, a gente vai pegar o seu guarda-roupa e vai encaixar ele dentro dos dois ou três estilos que você escolheu. E aí, galera, o que que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que tirar, dessa vez a gente vai tirar de fato do nosso guarda-roupa, vai doar, enfim, as roupas que não fazem parte do nosso estilo. Mas vamos com calma, vamos passo a passo, parece complicado, mas ó, vai dar tudo certo no final. Primeira coisa, vamos olhar as roupas que a gente separou, as roupas que vão ficar no nosso guarda-roupa. E aí, a gente vai olhar peça por peça e vai ver se elas se encaixam dentro dos três estilos que a gente escolheu, né, pra gente mesmo. Beleza? E aí, pra isso, você pode fazer duas coisas. Se você não lembra quais peças que eu fui falando que fazem parte do seu estilo, você pode voltar no vídeo da semana anterior, né, do desafio 3 e dar mais atenção quando eu estiver falando do estilo que você escolheu. Ou você pode ir lá no blog, que aí você vai lá direto na parte que eu vou deixar o link aqui embaixo. E aí você vai lá na parte que eu falei do seu estilo e você dá uma olhada ali nas roupas que fazem parte do seu estilo, beleza? Mas a ideia agora é tirar de fato do seu guarda-roupa. Só um parênteses aqui, é o seguinte, quando esse trabalho de consultoria de imagem é feito com consultor de imagem, exemplo, quando eu tô na casa de um dos meus clientes, o que que eu faço? Eu não faço essa triagem, o consultor de imagem não faz essa triagem em cima só do seu estilo. Ele faz essa triagem também em cima do seu tipo físico. O tipo físico não é, tipo, se ele é gordo, magro, alto, baixo, não é, não é isso, tipo, peso da balança, não é isso. É questão de proporção. E aí vai ver a proporção da sua perna pro seu tronco, comprimento do braço, se a perna é fina, se a perna é grossa, o ombro é caído, não é, é reto, é arredondado, o pescoço é longo, o pescoço é curto, enfim, é em cima dessas proporções. Mas, no desafio aqui, a proposta é você encontrar o seu estilo e encaixar o seu estilo dentro do seu guarda-roupas. Eu só tô fazendo esse parênteses aqui pra vocês saberem, né, que quando essa triagem é feita por um profissional, ele vai olhar não só o seu estilo, mas essas outras questões que eu falei aqui. Então, vamos lá, vamos pra parte prática aqui. É o seguinte, vamos supor, o cara lá, ele definiu pra ele o estilo refinado, urbano, com uma pegada de tradicional, e aí ele abre o guarda-roupa dele, e aí tá cheio de camiseta de desenho animado, camiseta de super-herói, de seriado. Cara, essas camisetas não se encaixam nesses estilos, então você tem que tirar do seu guarda-roupa. Mas, pô, Tiago, eu não posso deixar essa camiseta aqui só pra quando eu, sei lá, for ali na rua rapidinho, na frente de casa, ou, sei lá, vou ali no shopping, vou no mercado comprar uma parada. Cara, não. Por que não? Quando a gente define esses três estilos, todos. Lembra quando eu falei da questão do conflito, da imagem que você quer passar pra imagem que você tá passando? Então, quando você vai ao mercado, você vai ali na frente rapidinho, na rua, enfim, é uma coisa que você julga ser rápido e de pouca importância, você encontra pessoas nesse caminho. E aí, conforme você encontra pessoas, você tá transmitindo a imagem com a roupa que você tá. Então, não é válido você fazer esse trabalho todo, saber o seu estilo e não colocar em prática. Então, de fato, que você precisa tirar essas roupas de dentro do seu guarda-roupa, porque, senão, nada que você tá fazendo até aqui vai ser válido. Mas, vamos lá. Tem algumas roupas que você consegue adaptar. Um exemplo. Vamos continuar aqui na mesma história, né? O cara que tem o estilo refinado, tradicional, uma pegada de urbano. E aí, você tá com uma calça aí na sua casa que tá com caimento horrível, tá precisando fazer bainha, o gavião, tipo, tá lá embaixo. Enfim, essa calça não se encaixa no estilo refinado, nem tradicional. E aí, se você escolheu o urbano como só um toque, sabe? Uma pegada ali, de repente, acessórios mais urbanos e tal. E aí, essa calça que tá, né? Dessa forma que eu falei, tipo, muito larga, não tá com caimento muito legal. De repente, você não precisa tirar essa calça do seu guarda-roupa. Você pode ajustar. Você leva numa costureira e ajusta. Eu já gravei um vídeo aqui no canal de como você ajustar a sua calça. Eu fui lá na costureira, mostrei na prática. Eu vou deixar esse vídeo aqui em cima também. Qualquer coisa, vai lá, dá uma olhada. E aí, você pode ajustar essa sua calça. E aí, você não precisa, né, tirar do seu guarda-roupa. Enfim, a questão é, só tira do seu guarda-roupa o que você tiver certeza que não faz parte do seu estilo. E aí, você vê o que você consegue adaptar. Beleza? Então, a gente olhou primeiro, foram as roupas que a gente decidiu que são as roupas que a gente usa. Agora, vamos olhar praquelas roupas que eu falei, lembra? Falei, ah, as roupas que você não usa, as que tiverem em bom estado, não dou ainda. Deixa guardado lá. Então, hoje, vamos lá, pega essas roupas aí e é o seguinte. Vamos olhar peça por peça. E aí, você vai olhar. Essa peça, pô, essa peça que eu não uso e ela tá totalmente fora do meu estilo. Você vai fazer o quê? Você vai tirar do seu guarda-roupa e agora, de fato, você vai doar ela e vai dar outra finalidade pra ela. E aí, a gente vai fazendo isso com cada peça. De repente, tem uma peça que você fala, cara, eu não uso essa peça, mas essa peça tá dentro do meu estilo. Eu só não uso porque eu não tenho com o que usar. Beleza? E aí, o que a gente pode fazer? Tem um vídeo aqui no canal que eu gravei de como você comb... O que você fazer quando você tem uma peça que tá encalhada. De repente, essa peça você não usa, não é porque você não gosta dela, mas você não usa porque ela tá encalhada e você não consegue combinar ela com nada. Eu vou deixar aqui em cima o vídeo que eu falei como você resolver isso, como você ir ao shopping, comprar as roupas, enfim. Essa questão da roupa encalhada, vai lá dar uma olhada aqui. Cara, tá bem detalhado lá. Eu não sei se aqui em cima nos cards vai ter espaço pra todos os vídeos que eu vou citando aqui nesse vídeo, que é legal você ir dando uma olhada, pra você conseguir fazer isso aí sem ter problema e sem desperdiçar nenhuma roupa, beleza? Roupa é dinheiro, você gastou dinheiro e, né, dinheiro não é uma coisa que a gente se desfaz assim com tanta facilidade. Então, você tem que ter certeza antes de você se desfazer. Então, se não tiver espaço aqui nos cards, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo direitinho e aí você vai lá dar uma olhada, beleza? Então, vai lá. Essa roupa aqui faz parte do meu estilo, mas eu não tenho com o que combinar. E aí você vai lá ver o que você pode, como você vai resolver esse problema. Tem essa roupa aqui, eu não uso, na verdade, porque ela não tá com um bom caimento, mas ela até faz parte do meu estilo. E aí você vai fazer o quê? Separar pra você levar pra ajustar, beleza? E aí você só vai tirar pra dar outra finalidade, doar, enfim. As roupas que você tiver certeza, galera, tô repetitivo, mas é porque eu não quero que você desperdice o seu dinheiro. Então, tem que ter certeza. E essa questão das roupas que eu tô falando pra você tirar do seu guarda-roupa, eu vou gravar um vídeo aqui no canal te dando dicas de como você desfazer das roupas que estão em bom estado e como você se desfazer das roupas que não estão em bom estado. Muita galera tem dúvida, esse vídeo vai sair essa semana, provavelmente essa semana ainda. Então, fica ligado, se você tá perdido e não sabe como você vai se desfazer dessas roupas, de repente você deixa uma sacola aí fora do seu guarda-roupa, não bota lá dentro do seu guarda-roupa de novo. E aí, nessa semana, no máximo, semana que vem, deve sair esse vídeo e aí você vai saber como você dá fim a essas roupas aí. Então, agora a gente vai fazer um novo inventário. E aí agora, galera, nesse inventário a gente vai separar da seguinte maneira. A gente vai separar, como foi da outra vez, né? As camisetas e as regatas juntas, os calçados juntos, shorts e bermudas juntos e agora a gente vai fazer uma divisão porque isso faz parte do estilo. E aí a gente vai separar da seguinte forma. As camisas, você vai separar as camisas do botão e agora você vai separar o que é casaco e o que é jaqueta. E aí vão ser esse, o que tava tudo dentro de camisa, agora a gente vai desmembrar pra você conseguir ter uma visão melhor do que você tem e aí você vai ver de acordo com o seu estilo. Então, esse é o desafio dessa semana, é você fazer uma nova triagem no seu guarda-roupa, mas agora dentro do seu estilo, dos seus três estilos. Você vai olhar tanto as roupas que você usa, quanto as roupas que você tinha separado pra não usar, beleza? Esse é o desafio. E aí, como já tem muito trabalho, eu vou deixar pra semana que vem. A gente vai fazer uma lista das peças que você precisa adquirir. As peças que estão faltando pra compor o seu estilo. E aí, eu vou te dizer como você vai fazer pra ir adquirindo essas peças. Se você não tem dinheiro, o que que você pode fazer, enfim. Vou deixar isso pro desafio da semana que vem, porque já tem trabalho pra caramba pra você fazer essa semana. No próximo desafio, também, eu vou te falar como você vai passar a comprar roupa a partir de hoje. Então, vai ser diferente. Você não vai comprar mais roupa como você comprava antigamente. Não esquece de postar lá no Instagram, esse desafio vai tá lá. Não esquece de postar lá, me marcando nos seus stories ou no feed. Mas a parada é que você tem que me marcar pra eu ir acompanhando lá, te acompanhando lá. Lembrando que, no final da semana que vem, né, quando eu fizer o último desafio, eu vou escolher um de vocês que tenham cumprido todos os desafios. E aí, a gente vai fazer uma consultoria online de 2 horas. E aí, de repente, se você ficou com dúvida de alguma peça, na consultoria online você me mostra a peça. E aí, a gente vai resolver esse problema. E aí, se você tá assistindo esse vídeo hoje e aí você olhou aqui no canal e eu ainda não escolhi quem vai ser o cara que a gente vai fazer a consultoria online, ainda dá tempo de você pegar e cumprir todos os desafios. Mesmo que hoje a gente esteja na semana 3, você pode cumprir o desafio da semana 1, da 2, da 3. Na verdade, hoje é o desafio 4. Enfim, você pode cumprir os desafios passados. Estão todos lá no meu Instagram, estão nos destaques do Instagram. Então, você pode printar, vai cumprindo tudo lá que tá valendo. Enquanto eu não postar o último vídeo da quinta semana, tá valendo. Você pode voltar e fazer todos esses desafios que, né, pode ser que você seja o escolhido pra gente fazer essa consultoria online de 2 horas. Então, quando você for lá no Instagram pra pegar esse desafio, se você não me segue, aproveita e me segue lá no Instagram. Tem live lá no Instagram toda quarta-feira, 8 horas da noite, religiosamente. Então, eu tô lá pra fazer essa live. De início eu fiquei meio apreensivo, mas hoje eu curto demais fazer essa live lá. E aí na live eu analiso o look de vocês, que vocês postam lá no Instagram com a hashtag de boa na moda. E eu também aproveito, né, e divido a live com o de vocês lá. É muito maneiro, a gente bate um papo. Eu tô curtindo demais essa interatividade com vocês, não só aqui nos comentários, mas lá na live também. Me diz aqui nos comentários comentários, como que tá esse desafio aí pra você, o que você tá achando, quais foram os seus três estilos. Se você não me contou lá no outro vídeo, me conta aqui embaixo. Se você tiver dúvida de alguma peça, se faz parte ou não faz parte, pode deixar aqui nos comentários ou na última foto lá do meu Instagram. Eu não consigo responder todo mundo por direct, eu não tô conseguindo dar conta. Então, deixe aqui nos comentários comentários ou lá nas fotos do Instagram. Beleza? Então é isso aí. A gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau!